Prova social é você ter depoimentos da maioria dos clientes daquilo que você acabou de vender. Prova social, também chamado momento zero da verdade. Prova social, também chamado Zemote, ou momento zero da verdade. Se você for agora tentar viajar no Airbnb e entrar lá no Airbnb, você vai tentar achar uma casa, você vai ver depoimentos. Aquilo é uma prova social. Capitou? É o que vendem de você antes da venda acontecer. Prova social é depoimento. Quanto mais você tiver, melhor para você vender. Quanto mais provas sociais. Só que prova social tem que ser verdadeira, hein? Porque tem gente aí picareta comprando fake news, comprando depoimentos fakes. Você vai no reclame aqui. Quer prova social? Zemote maior do que o reclame aqui? E aí